Juntando e mixando diversos estilos musicais, tendências e DJs. Juntando e mixando diversos estilos musicais. Juntando e mixando diversos estilos musicais, tendências e DJs. Juntando e mixando diversos estilos musicais. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau 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 Eu vou citar, eu vou citar, eu vou citar over você Eu vou citar, eu vou citar, eu vou citar E essa é o que eu vou citar Oh, 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 oh Tchau, tchau 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 Junto e mixado Juntando e mixando diversos estilos musicais, tendências e DJs